Sejam bem-vindos! Olha que maravilha eu tenho aqui hoje, gente. Eu tenho muito. Isso aqui é malva. Ela parece com boldo, né? Só que ela é a folhinha mais grossa. Vocês conseguem diferenciar a malva do boldo? Me contem aí. E como eu ganhei bastante, eu vou lavar, fazer o melado, né? Depois eu vou trazer o vídeo do melado pra vocês e também vou congelar um pouquinho. Vocês sabiam que essa folha aqui, quando vocês colocam ela pra gelar e tem dor de cabeça, você pode colocar ela em cima da sua testa, que melhora a dor de cabeça. Dizem que nos olhos, melhora também aí as olheiras, né? Quando você coloca ela em cima dos seus olhos, com os olhos fechados, dizem que é a mesma coisa de colocar pepino, colocar pepino em cima dos olhos. Gente, isso aqui é uma maravilha, é uma bênção de Deus essa planta aqui. Deixa eu contar pra vocês pra que serve mais. Isso aqui tem alívio de problemas respiratórios, é o que é mais conhecido. A malva, ela é muito utilizada pra aliviar a tosse, garganta, inflamada, né? Bronquite e asma. As suas propriedades calmantes ajudam a reduzir a irritação nas vias respiratórias, proporcionando alívio e facilitando a respiração. Também tem ação anti-inflamatória, né? E como ela tem ação anti-inflamatória, devido às suas propriedades, ajudam no tratamento aí de gastrite, dor de garganta e inflamação na pele. Quando você tem acne na pele, você pode colocar folhinha em cima da pele, pra ajudar na cicatrização, né? Às vezes, cicatrização da cesárea mesmo, você pode colocar folhinha em cima também, deixar por alguns segundos. Tem gente que faz o chazinho e lava, né? O local do ferimento. Ajuda bastante nas irritações e nos desconfortos. Isso aqui também melhora a digestão. Se você tá sofrendo aí com o intestino preso, gases, indigestão, isso aqui tudo, ele tá um alívio, né? E você não precisa recorrer a medicamentos fortes. E cicatrização de feridas, como eu falei, né? Enzimas, né? Irritação na pele, ferida, algum tipo de queimação. Isso aqui ajuda bastante. Também dá um apoio ao nosso sistema imunológico. Ele fortalece o nosso sistema imunológico, mantendo a gente bem longe aí das doenças e das infecções. Outra coisa, gente, isso aqui, ele é bom pra quem tá sofrendo com problemas urinários, né? Ajuda a tratar infecções de urina. E suas propriedades diuréticas promovem a eliminação de toxinas, ajudando a prevenir infecções de urina. Também tem propriedades calmantes. Se você tá afim aí de reduzir a estresse, a ansiedade, toma uma xícara de chá de malva à noite antes de você ir pra cama. Você vai ver que vai promover uma sensação de bem-estar incrível e melhorar a qualidade do sono. Também tem alívio de cólicas menstruais. Para mulheres aí que sofrem com cólicas menstruais, suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir o desconforto abdominal durante o processo menstrual. Gente, o chá de malva, ele é uma ótima opção pra você fazer tanto melado como chazinho de malva. Ela é uma ótima opção pra você tratar a variedade de problemas de saúde com esses benefícios todos que eu falei aí em cima. Pra fazer é simples. Basta você lavar muito bem lavada. Coloca aí... Eu tô falando do chazinho, tá? O melado depois eu trago pra vocês. E coloca na água fervente, deixa aí por 5 minutinhos, desliga o fogo, coa e bebe. Ele não amarga igual o moldo, tá? Essa é uma grande diferença. Gostaram de saber de tudo isso? Me contem aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.